Música Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir se vencer de restou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez Ninguém vai me impedir se decidir estou Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Se tentam destruir-me Zombando da minha fé e até tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez A marca da promessa que Ele me fez Ninguém vai me impedir se decidir estou Pois quem me prometeu O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Hoje minha cabeça Você vai cantar com um beck desse O meu carne se faz transbordar Prepara-me uma mesa Na presença dos meus inimigos Hoje minha cabeça E o meu carne se faz transbordar Mas quem vai apagar O selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez Ninguém vai me impedir Se decidir estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus olhos Diante dos meus olhos Oh, 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 oh Obrigado.